Olá amiguinhos, bem vindos ao zig zag super mega like, subscreva, ativa se não, estamos neste fantástico mundo de Moss. Moss capítulo 2, o nosso ratinho vai ali, o nosso amigo ratinho vai ali, agora, ok, está, está aqui, bora lá, link na descrição com tudo, também tens aí no canal, já que eu fiz há algum tempo ainda no PSVR, um moss, o moss 1, e este é o 2, ok, ok, tem que seguir agora, para ali não, para ali não morro, para ali não morro, para ali morro, tem uma cegada ali, e aí a sério aaaah, ele agarra-se nas folhas, ok, bora lá, vamos lá Moss capítulo 2, o link na descrição com tudo haha muito preciso deixámos um scroll para trás e aí não deve ser coisas importantes para apanhar, digo eu wow isso está tudo a vibrá-lo e está para sempre wow o mais pequeno domador de cobras do mundo o sárfag eu preciso falar com ela e eu preciso uma cegada ok você é o campeão então prove-lo seguem esse pequeno aqui veja onde esse ladrinho está então, por todos os me vire aqui e vire aqui agora veja o 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 vai ficar aí quietinho vai ficar quietinho vai ficar quietinho o 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